Fala galera, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa atividade hoje de inglês, tudo numa nice, já estão aí com a apostila pronta para a gente começar, bora, fechou, bora, então beleza, vocês abriram então a apostila na Pocket Store, vocês fizeram isso, muito bem, chegamos lá na Pocket Store agora então, a gente já fez a 1, já fizemos a 2 e a 3 e hoje na próxima página a gente vai fazer a 4, beleza, vamos fazer essa daqui a 4, bem, então antes da gente fazer aqui deixa eu mostrar para vocês, hoje o nosso School Supply de hoje, certo, são os markers, então os nossos materiais escolares de hoje são os marcadores, beleza, muito bem, a gente já viu então sobre glue, falem comigo, glue, muito bem, glues, já vimos colored pencils, colored pencils, que são os lápis de cores, né, já vimos eraser, erasers, que são borrachas e hoje então temos o marker, opa, está ao contrário, markers, beleza, muito bem, então olha lá, antes da gente completar essa Pocket Store aí eu vou dar uma relembrada para vocês na história, né, olha lá o que a gente tinha então, a gente tinha a Akemi e a Iva indo até o hospital entregando School Supply, né, entregando então os materiais escolares, né, aí, desculpa, aí o que ela pergunta primeiro, o que ela fala? Ela fala assim, nossa, peraí, vamos lá, quantas glues tem aí nessa sacola? Vamos fazer um checklist, né, vamos fazer uma listinha aí, quantas glues tem aí, quantas colas tem aí? E ela fala que tem 11, tem 11 colas, né, muito bem, no segundo então, elas continuam fazendo a lista, bem tranquilinha ali, e ela pergunta então quantas colored pencils tem nessa cola? Colored pencils então são as, os lápis de cor, e ela fala que tem 13, 13 é 3 mais o 10, 10 a gente sabe que é 10, então 3 é 3, então vira 13, muito bem, então ela fala que tem 13 lápis de cores, muito bem, aí o que acontece? O Clever e o Peter percebem que tem um monte de coisa no chão, meio esquisita assim, né, olha, tem lápis, tem régua, tem borracha, tem um monte de coisa ali, né, só que elas nem percebem que a sacola delas furou, e a Eva continua lá listando e perguntando, e ela pergunta lá, quantas erasers tem ali? Quantas borrachas tem? E ela fala que tem 15, 15 é 5, né, 5 mais o 10, então são 15, ela fala que tem 15, hoje, vocês acham que ela percebeu já, que elas já perceberam? Olha lá ó, elas tão conversando, tão de boas, nem perceberam nada, olha lá ó, as duas tão conversando lá e ela fazendo a listinha, e elas nem percebem então, elas continuam andando, continuam fazendo o que tem que fazer, e elas, a gente pode ver até na rua assim, um monte de eraser, um monte de borracha, um monte de school supplies ali jogado no chão, e a Eva só pergunta, quantas markers tem na sacola? Quantos marcadores tem na sacola? E a Kemi responde sem ter muita certeza, ela tá tipo, ai não sei, eu acho que 16, 16 então é 16 mais, é que é 16, já dei a resposta agora, certo? É 6 mais o T vira 16, certo? Muito bem, vocês tem bastante marcador em casa? Aqueles marcadores de páginas bem neon? Olha eu tenho, eu já tenho, eu tenho e o rosa, só falta a laranja pra mim, mas eu ainda vou comprar, beleza? Então vamos marcar lá ó, na pocket store de vocês, então, a palavrinha lá ó, ele fala assim ó, ela fala assim ó, how many markers are there? Então ela tá perguntando quantos marcadores tem aí né, quantos marcadores, então quantos markers tem aí? E a Kemi falou que tem 6 mais 10, mais 10, então tem 16, então markers a gente sabe como escreve né ó, markers tá aqui ó, markers, anotem lá no quadrinho da Eva, certo? E da Kemi, se você não sabe escrever, que você sabe sim, se você acha que você não sabe escrever, 16, você vê então na página 34, certo? Na página 34 tem aqui escrito os números, é só vocês colocarem ali, beleza? Muito bem, então já fizemos a atividade, já vimos a pocket store, já completamos a pocket store, agora falta o que mesmo? Nada? É só eu dizer tchau? Ah, muito bem, temos a música, temos a coreografia, vamos lá que a gente tá com um vídeo super legal, certo? Tá eu, tá eu e as profs, certo? Então tá super bacana, vamos lá? Vamos só fazer um aquecimento aqui, que a gente vai pra lá, beleza? Falou! I have 12 scissors, how many markers do you need? I have 12 scissors, how many markers do I need 18 markers. Tell me, my friend, can I borrow? Sure, but I need them tomorrow. What kind of things do you take to the school? There are so many things in my bag that's cool. What kind of things do you take to the school? There are so many things in my bag that's cool. How many pens do you have? I have 11 pens. How many notebooks do you have? I have 20 notebooks. How many pencil sharpeners do you need? I need 19 pencil sharpeners. Tell me, my friend, can I borrow? Sure, but I need them tomorrow. What kind of things do you take to the school? There are so many things in my bag that's cool. What kind of things do you take to the school? There are so many things in my bag that's cool. There are so many things in my bag that's cool. Do you have time to leave? Obrigado.